Olá, como vai você? Eu espero que bem. Eu estou ótima e sou do nascimento no canal Plantas da Zulmira. No vídeo de hoje eu vou atender uma inscrita, ela me perguntou sobre as minhas fantômes. Eu não vou falar o teu nome porque eu não sei pronunciar, mas não sei como é que se pronuncia. Mas está aí as minhas fantômes. Eu estou com essa floreira e tem outras que estão no tronco que eu vou mostrar ali. Então se você gostar do vídeo, deixa o joinha para mim, já sabe, deixa um comentário. É de graça, se inscreva se você ainda não for inscrito, não vai te acontecer nada de errado, tá bom? Se inscreva, comente, compartilhe. Isso é importante para o meu canal, me ajuda bastante, tá bom? Então é uma maneira de você me ajudar aí. Então está aqui a minha floreira de fantôme. Eu tenho essa, tem as outras que estão no tronco. Eu vou mostrar. Vamos lá? E as outras são essas aqui, olha. São as que estão no tronco. Essas aqui, elas estavam numa floreira. Quem segue o canal há mais tempo lembra? Era uma floreira que estava imensa, estava linda. Só que eu tenho uma cachorrinha. Então se algum cachorro latir na rua ou se alguém chamar no portão, ela fica agitada aqui. E numa dessas, ela virou a floreira para lá, quebrou um monte. Então eu separei, fiz muda, né? Coloquei outras aqui. Mas elas não estão bonitas, não estão se desenvolvendo como elas se desenvolvem na floreira. Eu acho que não tem a drenagem que elas precisam. Enfim, também o tempo está bem seco, né? Isso deixa as plantas mais miudinhas, mais sentidas. Mas aqui não está dando certo, não. Assim que eu tiver a oportunidade de comprar uma floreira grande, um lugar adequado, eu vou tirar todo mundo daqui. Mas elas estão bem, né? De modo geral, elas são fantômes. São bem resistentes, elas aguentam bem o tronco. Mas eu acho que não é o lugar ideal, não. Elas não estão dando aquele resultado que daria numa floreira de plástico. Tá bom? Então você aí que perguntou sobre as fantômes, eu sei o seu nome, só que eu não sei como pronuncia. Então não estou falando aqui, tá bom? Mas muito obrigada pelo interesse aí, tá bom? E aqui estão elas. Eu espero ter atendido aí a sua curiosidade. Então tenho essas, tenho a floririnha que está aqui atrás que eu acabei de mostrar. E tenho algumas mudas para venda. No meio daquelas que eu deixo para venda, né? E eu vou te mostrar outras coisas que eu estou fazendo aqui. E agora eu já posso falar o nome dessa. Big Green. Linda, linda. Outra plantinha que eu não venho mostrando é essa daqui, ó. São a... Qual é o nome dela? Puvinata. Eu tinha um vaso grande, aí ela chega uma hora que fica feia, né? A folha de coqueiro caindo. Chega uma hora que fica feia, então a gente tem que cortar e replantar, tá vendo? Elas ficam pernudas. Essa daqui ainda não está tão pernuda assim. Mas enfim, cortei, replantei. E elas estão todas aqui. Às vezes eu tiro muda. Sabe? Quando alguém quer. Mas elas estão todas por aqui. Nessa floreirinha. E hoje eu estou fazendo isso aqui, ó. Vou aproveitar para replantar. Essa aqui é uma Big Green que estava ali no... Num outro vaso. Estava meio pendurada. Tem essa daqui que é uma carunculata que eu tinha tirado para enraizar. Ela estava com uma pernona, estava feia. Então, vou plantar aqui também. Meu substrato. Eu sempre digo que deixo na descrição. Na descrição dos meus vídeos sempre tem o que eu uso. Mas é isso que você está vendo aqui, ó. Isopor triturado, carvão. E a terra, né? Essas plantinhas aqui são plantinhas que estavam numa floreira. Aqui atrás. Só que estava muita... Uma terra bem encharcada. Ultimamente tem dado umas chuvinhas aqui. Então, a terra estava bem encharcada. E eu resolvi decapitar todo mundo. E passar para cá. Vou colocar essa aqui desse lado. E ficou assim. Aí eu ainda tenho essa daqui para plantar. Essa estava andando aí. Achei ela. É um galho da... Não dá nem para ver ela, né? Deixa eu colocar aqui na sombra. É um galho da White Gilva. Está vendo? Olha que bonito. Mas ele não está mais bonito. Ele está murcho. Aí eu olhei aqui no tronco. Não tem podridão. Mas ele está xoxo, né? Feio. Então, vou só pegar ele do jeito que está aqui. E vou achar um lugar para plantar. Talvez nessa floreira de plástico que está aqui. Essas mudinhas também são de White Gilva. Mas elas estavam soltas. Ui! Num outro vaso. Caiu todo mundo no chão. Estavam soltas num outro vaso. E aqui é uma haste de... Rubela. Não rubela. Depois eu lembro. Então, eu vou te mostrar. E eu vou replantar essa daqui também, ó. Que eu trouxe esse vasinho aqui para replantar essa aqui. Que é a... Quem é essa menina? Crissin Ryan. Deixa eu ir. O nome dela. Depois, se alguém quiser, pergunta. Ela é toda miudinha. A folha fininha. Mas ela não é tão pequenininha assim, não. Ela está assim porque já está velha, né? Isso aqui está... Ah, aqui o nome dela, ó. Ela já está toda velha demais aqui. Apertada. A raiz deve estar toda danada, né? Então, eu vou cortar e vou replantar no vasinho maior. Deixa eu dar uma pausa. E já, já a gente volta. Acabei trazendo para cá porque aqui a imagem fica melhor. Eu acho que aqui o vento vai acabar interferindo no som mais ainda. Mas vamos tentar. Aqui tem coisa mesmo, né? Do que eu estou sempre replantando. Acho que quem tem planta, bastante planta, está sempre assim, né? Então, eu vou... Acho que eu vou só cortar aqui por baixo. A esma mesmo, porque não dá para ficar... Não sei se você está vendo, né? Não dá para ficar com luxo, não. Porque a coisa aqui está feia. E também a raiz não dá para aproveitar, né? Está muito... Caiu uma no chão. Está há muito tempo aqui. A raiz está ruim, a terra está ruim, tudo está ruim. Chega uma hora que não tem jeito, não. Por mais que a gente não queira fazer isso, né? Ou faz ou perde a planta. E é o caso aqui. Ela não pode enfrentar outro verão na situação dessa, né? Então, eu corro o risco de perder a planta. Mas nem sempre dá para a gente estar fazendo, né? Tudo que precisa, na hora que precisa. Isso aqui eu vou deixar para mexer depois. Então, eu vou tirar a haste floral. Gente, minha mão... Desde cedo eu estou mexendo. Agora deve ser umas duas horas. Desde cedo eu estou com a mão na terra, então... Não vai ter outra coisa aqui para mostrar. Não sei, mão suja, né? Troca esses bandidos. Tchauzinho, camarão. Depois elas enraizam e vão ficar bonitas de novo. Só que eu preciso colocar umas cabecinhas dessas em outro lugar, porque eu só tenho esse vasinho dessa plantinha. E eu acho ela linda. Ela fica toda rosadinha. Agora a minha está feia porque está maltratada, mas as pontinhas ficam tudo rosadinhas, sabe? Quando está bonitinha. É uma planta bem bonitinha que eu gosto de ter. Você não está vendo a plantar, né? Então, é isso. Essa beleza durinha já está plantada num vaso novo, numa terra nova. Porque agora vão começar as chuvas, né? Então, quem não estiver num lugar decente aí, corre o risco. Então, a gente tem que prestar atenção. Bom, eu vou deixar essas aqui, olha. Tem bastante plantinha aqui ainda. Tem várias rosadinhas. Depois eu faço um outro vasinho. Porque se a gente coloca tudo num só, corre o risco de tomar um banho aí de oídio, né? Oídio está comendo solto. Sobrou bastante folhinha. Para fazer mudinha. Mas, enfim, ficou assim esse vasinho. Todo bonitinho. Depois ela se desenvolve e a gente vai acompanhando, né? Então, vou parar aqui que o vídeo já ficou enorme. Vou te falar tchau com essa florzinha linda, delicada. Quem conhece o canal já sabe que eu amo. Que é a crássula espansa fragilis. Coisa mais miga, né? Então, muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Tá bom? Continue aí se cuidando. Continue se cuidando e cuidando de quem você ama. Não deixe de acreditar. Deus cuida de todos nós. Deus nos ama onde quer que estejamos. Tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E até lá. Tchau. Tchau.